Está em curso uma remodelação do Governo do Reino Unido, desencadeada pela decisão de Rishi Sunak de demitir a Ministra do Interior, Suela Braverman. David Cameron está de regresso como Ministro dos Negócios Estrangeiros, depois de o atual ter passado para o Ministério do Interior. David Cameron é o homem escolhido por Rishi Sunak para assumir o leme da diplomacia britânica. O antigo Primeiro-Ministro britânico foi nomeado Ministro dos Negócios Estrangeiros na manhã desta segunda-feira. Substitui James Cleverley, o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, que por sua vez vai ocupar o cargo de Ministro do Interior, após a demissão de Suela Braverman, anunciada também esta manhã por Downing Street. O regresso de David Cameron, que se demitiu em 2016 após o referendo do Brexit, implicou uma nomeação para a Câmara dos Lords, uma vez que já não é deputado e, para fazer parte do governo, é obrigatório estar numa das câmaras do Parlamento Britânico. A remodelação governamental em curso resultou da demissão de Suela Braverman, da Ministra do Interior, por ter criticado fortemente a Polícia Metropolitana de Londres num artigo publicado no jornal The Times na semana passada. No artigo, acusava a polícia de favoritismo por permitir uma manifestação pró-palestiniana no sábado, cujos participantes caracterizou como manifestantes pelo ódio. O gabinete do Sunak confirmou mais tarde que a versão final do texto não tinha sido aprovada pelo Primeiro-Ministro. Vários políticos consideraram que a posição contribuiu para os confrontos violentos de grupos de extrema-direita com a polícia em contraprotestos à manifestação, que resultaram em 126 detidos. Sunak fez ainda mais uma mudança, nomeou Victoria Atkins como a nova Ministra da Saúde e transferiu o antecessor Steve Barclay para a pasta do meio ambiente. As mudanças são uma tentativa de Sunak de redefinir um governo vacilante, já que os conservadores estão no poder há 13 anos, mas há meses que as sondagens de opinião os colocam entre 15 a 20 pontos atrás do Partido Trabalhista.